Porque eu acho que são dois pratos que são importantes termos em conta. Não basta só uma alimentação cuidada, é preciso exercício físico. Não basta exercício físico, é preciso uma alimentação cuidada. O que é que o Rui chama uma alimentação muito restritiva? É que o Rui deu um corte na sua alimentação cuidado. Na altura fiz aquilo que porventura não se deve fazer. Que é o quê? Que é reduzir praticamente, praticamente não, totalmente, tudo o que são hidratos e tudo o que são lípidos. Ou seja... E como é que vivia? Se não comia quase gorduras nem hidratos, como é que vivia? Tinha excessos no corpo que foram exatamente... Disse ao seu corpo, queres, meu querido, vai buscar ao depósito, foi isso? Inconscientemente, provavelmente sim. Mas sentia-se bem durante o dia? A comer tão pouco, não tinha quebras, não havia momentos que se sentia fraco? Na realidade não, mas isso penso que para aí concorreu também o aspecto da fragilidade, sobretudo emocional, com o que estava a atravessar. Portanto, acabou por ficar um bocadinho de luído. Ou seja, se calhar havia coisas que não sentia tão bem, mas porque não estava bem. Ou não valorizava. Ou não valorizava. Durante quanto tempo é que foi esta dieta tão espartana, tão espartana? Quanto tempo? Cerca de nove mesitos. Nove mesitos? Nove mesitos. Perdeu quilos que nunca mais acaba? Quarenta e cinco. Quarenta e cinco? Nos nove meses. Hoje já faz uma alimentação equilibrada? Necessariamente, porque comecei a ter o problema exatamente contrário. Hoje em dia, se não tenho o devido cuidado, o peso começa a descer acentuadamente. E não pode descer mais? Não deve. Está no seu limite? Exatamente. Bem, o Rui, vou convidá-lo para irmos até àquela mesa, porque assim nós explicamos aos nossos espectadores de onde é que vimos e onde é que chegámos, que eu acho que é interessante. Então vamos para aqui... Ui, só olhar peixe de prata, até já sinto as ancas a alargarem. Venha aqui para o pé de mim. Sinto, não é? Não tenha medo, nós não engordamos de olhar. O Rui, só olhamos e isto não engorda. Então temos aqui alguns daqueles alimentos que até o Rui tomar a decisão de perder o peso, se calhar faziam parte da sua vida ou não? Sim, de alguma forma. O que é que daqui o Rui era capaz de comer, se calhar até no mesmo dia? Bom, na realidade as sobremesas só de vez em quando, só muito pontualmente. Não era, o grande problema não eram as sobremesas? Não era muito. Não era uma fetezinha de bolo de chocolate? Agora, o prato sim. Deste género poderia ser? Sim. Arroz, batatas fritas, um bife, ovo e um molho? O que é completamente errado, até porque constitui uma redundância, temos arroz e batata, não é? Ou bem que é arroz ou bem que é batatas, não é? Exatamente. E aquele molho nem vamos comentar. Nem vamos comentar. Depois, cereais cheios de açúcar também podia acontecer? Sim. Podia acontecer? Tinha algum cuidado na seleção dos cereais, evitava sempre os produtos açucarados, mas sim, pontualmente. Também lá ia. Sobremesa, já disse que de vez em quando. Não sei se bebia sumos, refrigerantes. A uma das refeições, habitualmente sim. Também? A uma das refeições. É bom irmos colecionando, não é? Vamos juntando tudo e percebemos que aos poucos se passa por estas coisas. Pão branco? Sim. Sempre. Regularmente. Regularmente. Mais um reforço aos hidratos. Ah, poderia ser um pãozinho a molhar ali no molhinho ou no ovinho. Por exemplo. Pronto. Só para acamar um bocadinho mais, porque nós portugueses temos aquela coisa do conforto, não é? Mais um bocadinho. Eu estou a dizer isto, a brincar, porque repare, é a realidade de muitos de nós. E nós fomos educados de uma maneira... Eu falo por mim, sou muito mais velha do que o Rui, mas na verdade não havia o conhecimento que há hoje. Os nossos pais davam-nos com todo o amor um prato assim e felizes porque nós estávamos a matar a fome, é verdade ou não? Alguém sabia que o arroz e as batatas junto e mais o pão, ninguém sabia nada disto. Depois aqui o que é que temos? Temos um iogurte daqueles hipercalóricos cheios de cereais, também podia acontecer? Sim, sim, poderia, poderia, sem problema. Agora, meninas, reparem. Isto era o que comia o Rui. No dia em que o Rui lhe cai a ficha e toma a decisão de que quer perder o peso, o Rui passa para o que está aqui. Não comia mais de 800 calorias por dia. Impressionante. Ia fazer exercício físico. Ia fazer exercício físico. Portanto, o seu corpo não tinha outro remédio senão ir aos depósitos? Necessariamente. Tinha que ir? Necessariamente. Tinha que ir? Então, por exemplo, o que é que era o seu pequeno almoço? Eu vejo aqui fruta... Não era. Não era como? Não existia. Não comia pequeno almoço? Não. O que é errado. Ah, pois eu ia dizer-lhe isso. Então ficava até que horas sem comer? Aliás, não existe todo este processo. O único aspecto positivo foi de facto ter conseguido uma perda acentuada de peso. Mas não recomenda o seu processo a ninguém. De forma nenhuma. Aliás, escreveu um livro muito interessante que nós temos ali com as dicas para fazer este processo de forma equilibrada, porque o Rui sabe os erros que cometeu e não quer que as pessoas comem. Exatamente. Eu tive a sorte de, felizmente, não ter problemas acentuados de saúde. Agora, uma pessoa que tem algumas limitações poderia de facto ter corrido mal, sem dúvida. Então era capaz de passar sem comer até que horas? Até a hora de almoço, portanto aproximadamente uma hora. Então, a primeira refeição era a hora de almoço? Por volta das duas. Por volta das duas. Mas ia trabalhar, a estudar, a dar consultas, tudo? Pior, ia fazer exercícios de manhã. Fazia exercício e depois não comia? Em jejum. Ai, até já parece eu que estou-me a sentir mal, meninas. Qualquer coisa, ponha um açucarzinho na boca. Ai, que horror. A sério? E conseguia? Não se sentia mal? Não. Bem, eu acho... Não sei como, mas não. Pois, mas pelo menos hidratava-se muito. Bebia muita água? Esse costume continua a ser um dos meus pontos fracos. Não beba a água que deveria. Ah, pronto. E para caso tu ver esta água, está a me dar cedo. Então, chegava ao almoço e comia o quê? Carne ou peixe cozido ou grelhado com gumes. Hidrato, zero. Zero. Gordurinha, zero. Inclusive, houve uma altura que até mesmo o azeite, que até é uma gordura relativamente saudável, tentava reduzir. Ai, que horror. Já me estou a sentir cheia de fome. Ao lanche? Nada. E lanche? Nada. Jantar? Era um prato similar. Então, isto que nós fizemos aqui foi por generosidade? Não comia fruta? Comia a fruta à refeição. Ah, ok. Pronto. Isto era o máximo que comia? Seria algo similar ao almoço e depois repetia ao jantar. Agora, temos um Nuno com formação e nutrição, que sabe perfeitamente equilibrar as coisas, Nuno. Agora, temos aqui alimentos que fazem parte da sua alimentação. Muitos outros poderíamos ter aqui. O que é que pode ser o seu pequeno almoço, por exemplo? Algo deste género, geralmente aveia. Umas papinhas de aveia, se calhar, eventualmente fruta. Não, geralmente é mesmo só aveia com leite. Papinhas de aveia. Aveia com leite. O Nuno que faz que desporto agora? Continua a praticar artes marciais. Continua a praticar. Mas conseguiu voltar às artes marciais? Até o joelho? Com os devidos cuidados consigo fazer. Cá está, consigo manter uma vida relativamente normal. Portanto, conseguiu negociar com o joelho, vamos dizer assim? Conhecendo as limitações, sabendo até onde posso ir. Muito bem. E pratica quantas vezes por semana? Não tantas como gostaria, porque a prática profissional também limita um pouco, não é? Claro. Mas em média, exercício em casa todos os dias. Ah, então... Continua a fazer todos os dias exercício em casa. Mas o que é que faz em casa? A parte muscular, a parte da eletroestimulação e abdominais. O que é que é a eletroestimulação? São aqueles aparelhinhos que têm uns eletroestimulos que colocam-se no corpo com uns apliquezinhos... Que é para ajudar a trabalhar os músculos. Exatamente. Portanto, na verdade, exercício físico diário. Diário, regular, com um número impensável de abdominais. Mas porquê tantos abdominais? É só para ficar com o six-pack? Faz-me lembrar um bocadinho aquela situação dos corredores, quando passam o metro e continuam a correr durante mais alguns metros, exatamente para ir fazendo o desmame. Eu acho que estou um bocadinho nesta fase. Às vezes o receio de voltar ao que era é tão grande que continuo às vezes a praticar em excesso. Hoje em dia já não tanto para evitar outras complicações, sobretudo quando tento equilibrar muito a questão do peso com a alimentação e com o exercício. Quando vejo que é um bocadinho mais acentuado, te reduzo ou tento fazer num dia um treinamento tipo de exercício que só volto a praticar num dia diferente, tento equilibrar um bocadinho as coisas. O equilíbrio é que é a palavra-chave, efetivamente, porque às vezes há o risco de passarmos para o outro lado, que é o exagero e há pessoas que estão neste momento viciadas em exercício, como sabe, na supervisão sabe melhor do que eu. Portanto, temos aqui uma fruta que poderia comer, certo? Perfeitamente. Como poderia comer uma carne grilhada com uma boa salada e um arroz. Certo. Perfeito. Aqui temos estes iogurtes que são iogurtes com proteína, iogurtes mais compostos. Isto quer dizer que hoje faz várias refeições ao dia ou continua só a fazer duas? Sim, não, faço várias refeições ao dia. Portanto, faz o pequeno almoço, não sei se come alguma coisa à meia da manhã. Porventura, consoante o tipo de atividade que tem. Almoça. O lanche. Eventualmente. E janta. 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 E janta.